Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo mais um vídeo e hoje o vencedor da última enquete que eu fiz, que eu coloquei no Twitter, coloquei também na CJBR, coloquei no Facebook, em tudo quanto é lugar, perguntando qual tema você queria para o próximo vídeo que eu viesse a fazer. Porque estavam concorrendo prévia do UFC 3, prévia do Lara Croft, do Tomb Raider, novo né? E também gameplay de Final Fantasy 3 e 2 e gameplay de Soul Calibur 5 e pra minha surpresa, ganhou a prévia de Tomb Raider. Eu achei que a galera não tivesse muito ligada nessa franquia e tudo mais, mas parece que depois dos vídeos que foram lançados, o pessoal ficou mais interessado, né? Então vamos lá com a prévia de Tomb Raider 2012, né? Claro que não, são os outros Tomb Raiders. Primeiro eu quero dizer que eu me lembro até hoje da sensação de jogar o primeiro Tomb Raider, foi muito bom, o quanto eu achei o jogo foda-elástico, os elementos de puzzle, a exploração, jogabilidade e claro, a Lara Croft, né? Que claro, eu não preciso dizer nada sobre ela, que vocês já não saibam e tenham percebido, né? O problema é que a fórmula que deu muito certo no início acabou não se renovando o suficiente com o passar dos anos. E aí a Lara, apesar dos atributos físicos, tava ficando mais como se fosse uma velinha do que a própria Lara Croft. Pensando nisso, a produtora resolveu dar novos ares à franquia, praticamente se reinventando, né? E pelo que já tem de vídeo e informações, eles conseguiram com certeza. O curioso é pensar que a série Uncharted, né? Começou como todo mundo dizendo que eles se inspiraram em Tomb Raider e agora é o novo Tomb Raider que busca uma grande inspiração em Uncharted. De cara, a gente já pode ver que o visual da Lara mudou. Ela tá muito mais realista e apesar dos peitos e bundas menores, né? E cintura menos violão, eu acho que tá até mais atraente desse jeito. Não sei se você concorda. Agora a Lara tem 21 anos e o jogo vai mostrar o seu início como aventureira e não ela já foda elástica sabendo fazer tudo. A nova Lara é mais realista não só na aparência, mas também na personalidade. Ela chora, sente dor, geme de dor, reclama das pancadas, fica ferida. Ela faz a gente realmente se preocupar com ela. Claro que a gente se preocuparia mais com a Angelina Jolie, mas deixa pra lá. Um aspecto bacana também que reflete essa fragilidade da Lara é que as feridas dela vão permanecer ao longo do jogo. Se ela cai, se machuca, ela fica mancando, cabaleando. Se ela leva uma flechada, fica a marca da flechada até o final do jogo. Mesmo que você coloque band-aid, não vai adiantar. Isso é muito bacana. Até se sentir melhor ou ser curada, então ela vai ficar lá cabaleando mesmo. O jogo não deve ter quase informações na tela, isso é bacana, pelo menos eu gosto, porque acaba trazendo mais imersão. No novo Tomb Raider também a gente vai controlar uma Lara perdida em uma ilha com habitantes nada hospitaleiros, digamos assim. E além do componente de exploração e aventura que tem já nos games antigos, agora a gente tem um grande toque de survival. Mano, não é survival horror, é survival mesmo, sobrevivência. Porque o objetivo principal ao longo do jogo vai ser justamente sobreviver nessa ilha, que deve ser por sinal enorme. Mas apesar de alguns acharem a princípio que esse jogo vai ser de mundo aberto, não, ele não vai ser um jogo de mundo aberto. Mesmo assim, os produtores garantiram que ele não vai ser linear como os anteriores. Então vai ter muita exploração, interação com o ambiente a nossa volta, tudo isso que muita gente aí gosta e tá esperando de um novo jogo, um novo Tomb Raider. Um Tomb Raider da atual geração, né. Claro que ela pode pular alguns obstáculos ainda, né, como fazia antes, mas também ela não chega na beirada de um precipício e pula pra uma plataforma nada segura, né. Outra mudança também é nos puzzles. Agora ela não vai empurrar aqueles blocos gigantes de pedra como se fosse uma super heroína. Não, os puzzles nesse jogo vão trabalhar com o ambiente a sua volta, usando elementos de estratégia, como fogo, água e tudo mais que tiver disponível mesmo. Por exemplo, pegar um pouco de roupa e ir colocando, fazendo um caminho, uma trilha, pro fogo passar por essa trilha de roupa e queimar uma corda, deixando cair umas caixas, por exemplo. Isso é só um exemplo pra você entender como é isso de interagir com o cenário a sua volta. E também pra ajudar na percepção disso, né, desse componente dos puzzles, eles criaram, os produtores criaram o Survival Instincts. Com ele ativado, a gente vê destacado nos cenários itens que podem ser utilizados justamente na resolução desses problemas. Isso é bem bacana pra ajudar um pouco a nossa vida, né. E por último, tem também um fator que tá sendo utilizado em quase todos os jogos de hoje em dia, que são elementos de RPG. Tá na moda falar isso, né, todo jogo agora tem elementos de RPG, mas nesse jogo isso parece que vai ser bem bacana. Ao longo do game, a Lara vai aprendendo a pular melhor, lutar melhor, se curar e outras cocitas mais. Isso vai sendo administrado com um sistema de upgrades no personagem e também nos seus utensílios, como arco e flecha e facas, claro. E sério, a jogabilidade parece que tá ótima. Os movimentos que a Lara faz caminhando, sentindo dor, botando a mão na barriga, depois de ter tomado uma queda, por exemplo. Pensando com ela mesma sobre o que tá acontecendo a todo momento, falando Ah, fogo, eu não posso morrer, o que eu vou fazer agora? Isso é muito bacana, promete muita imersão ao jogo e o jogo como um todo, pra mim, promete muito. Ele vai ser lançado até o final agora de 2012 pra Playstation 3, PC e Xbox 360. Até o momento da gravação desse vídeo não tem uma data certa de lançamento, mas eu tô aguardando muito, assim como todos vocês. E assim que tiver uma data, eu divulgo, seja no meu Twitter, seja no GamerPoint, que acontece toda semana, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro que assim que sair esse jogo eu vou fazer gameplay, assim como eu vou fazer prévias de vários outros jogos, gameplays de vários outros jogos. Tem o GamerPoint semanalmente aqui no meu canal também. Então não se esqueça de se inscrever, clicando aqui na parte de cima pra se inscrever e receber todas essas próximas atualizações aqui do meu canal. Todos os vídeos que eu vier a lançar e, claro, se você puder, se tiver gostado e quiser ajudar a divulgar e incentivar o trabalho que eu faço aqui pra vocês, dá um joinha e compartilha esse vídeo com os seus amigos no Orkut, no Twitter, no Facebook, no fórum, qualquer lugar, tá valendo. Só basta ajudar e compartilhar porque você vai estar ajudando demais aqui na divulgação do meu trabalho pra vocês, certo? Espero que tenham gostado, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri